Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smile One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Por favor, escolha um herói. Mano, peguei a skinzona do IM World nessa conta. Eu já tinha ela há um tempinho atrás, mas agora voltou com o evento, né? E nessa conta não tinha minha conta nova agora, né? E aí eu resolvi pegar, né, mano? Infelizmente não vem com o Breakdance aqui na animação, né? Mas a gente pegou, né, mano? E a gente gastou em torno de 3k e pouquinho de jima, tá, rapaziada? Pra conseguir pegar ela. Não achei que foi tão barato, né? Eu falava tão caro, mas foi caro pra caramba. Não foi tão barato. Eu achava que ia ser menos, tá ligado? Eu achava que ia ser bem menos, pra falar a real. Eu achava que ia gastar, sei lá, uns 1.500 jima, tá ligado? Até porque ela, quando veio no preço original, ela era... Porra, 700, 600 jima na promoção, tá ligado? Então era bem barata. Mas como valoriza, né? Porque é um evento que não volta mais. A Muntum mete a faca, né, mano? Mas beleza. A gente conseguiu pegar ela, né? Já sei bastante jima, mas consegui. E, né, mano? Vamos dar aquela testada que faz demoto ter muito jogo com ela. Mas que lindona, velho. Sei lá, o IM World é muito linda dele, mano. Eu acho o domínio da M. World melhor que a do... Do In. Né, mano? Do In. Melhor que a do Itadori, pô. Qual é, velho? Eu acho o domínio, tá ligado? Mas os efeitos básicos, assim, eu prefiro ainda a do Itadori. Porque é o Itadori, né, mano? Não tem outro... Outro argumento. É porque é o Itadori. É isso, tá ligado? Peguei. Ah, ele tá de batismo, cara. Ah, eu não vi, mano. Eu não sabia que ele fez aqui. Nu! 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 Posso clicar, meus manos? Cara, tem quatro caras aqui, velho. Eu dei um vacilo ali no começo, mas... Ah, fora que a gente tá com o top BR e Harley, tá, mano? Harleyzão aí é top 7 BR, alguma coisa assim. Pô, ninguém ajuda o cara, mas isso é foda, velho. O cara tem que dar um help, pô. Natália tava ali embaixo, não ajudou o maluco, pô. Aí complica a vida do meu mano Harleyzinho Cearense. He-he, boy. He-he, boy. Nossa, cara tá lá embaixo, mano. Pô, a galera não tem noção de jogo nenhuma, né, mano? É impressionante. Eu tô no Ramitica, parece que eu tô jogando com lenda, cara. É doideira, velho. É doideira, mano. O cara tá descendo desde aqui atrás do Harley. Natália tá ali. O Moscov tá ali. A Natália foi ajudar o Harley. O Harley morreu. O Moscov conseguiu morrer também, mano. What the... What the fuck? Pra entender, mano. Tá bom, preciso de dois casinhos. Preciso fazer sete mares, mano. Tô vendo o primeiro espetinho. Ah, tô quase completando já. É um item bem barato, sete mares, tá ligado? Por isso eu gosto de fazer de primeiro item. Ah, porque não... Eu gasto quase nada de gold, tá ligado? Eu acho que do físico é o dos itens mais baratos que tem no... Pra físico, tá ligado? Nossa, não tem nada pra farmar, velho. Cadê você tentar de verificar? Caralho, eles me viram aqui. Peguei. Nice. O Maritinho jogou bem pra caramba. Atrasou ela ali no... Deixou ela o tal. Ah, eu vou farmar mais aqui, mano. Ó, o Liezão. Cara, é tão bom ver o Lie realmente sendo o Lie, não sendo igual o do Itadori, que... O cara ulti continua sendo o Itadori, tá ligado? É bom quando muda de forma. Porque é o da hora do Lie, mano. O Lie é outro cara, tá ligado? Tem que mudar de forma, mano. Tem que mudar o cabelo, tem que mudar a roupa. Saca? E no Itadori, infelizmente, isso não acontece, né, mano? Mas tá, Mag, que eu vou puxar essa Terto aqui. Tô sem ult, tá ligado? Então, se os caras virem aqui... Ah, o Federico tá lá embaixo, menos mal. Dá pra fazer ele numa boa. Não vou nem gastar meu Smart. Ai, pior que eu sabia que ela tava aqui, mano. Nossa, ainda bem que o Modest voltou bem a tempo. Ela usou tudo. Vou dar B aqui. Vou superar uma lifezinha. Tá bom, vou pro meu head. Que eu acho que os caras já vão pra lá, já, pra falar real. Eu vou precisar de um help do time, né, mano? Ó, o cara tá no meu head aqui, mano. Isso é certeza absoluta, velho. Peguei. Hehe. Errei, buai. Flecha não, meu mano. Flecha não, meu mano. Kai'Sou não tá aqui, mas... Caralho, faltou só um ataque básico de desespero, mano. Eu consigo dar Double Dash aqui. Eu só me joguei pra ult da mina também, dando à toa. Peguei meu head ainda, mano. Menos mal. Vou fazer agora ataque, rapaziada. Ataque do caçador. E depois eu faço a botinha, mano. Agora o segredo é farmar em kill, rapaziada. Nossa, a Marte jogou muito ali, mano. Por mais que ele morra, eu jogo muito. Conseguiu solar o Frederico. Eu acho que eu vou naquele Lapu-Lapu ali, mano. Ele tá do que o Lapu, deixa eu ver. Tá de flash. O mais fácil de matar aqui pra gente é a Kadita, mano. O Lapu-Lapu ainda é complicado. Eu vou fazer ele forçar a ult dele aqui. Aí, nice. Agora eu ulto nele. Nice. Consegui usar duas vezes a minha 1. Antes de ele lutar, ele tava longe do cover. Então não tinha como ele escapar. E aí, depois eu lutei. Eu tirei bastante life dele. Mas se eu lutasse direto, eu não matava ele, tá, rapaziada? Esquece. Eu matava. Fechei e agora ataque. Agora vamos fazer a botinha, né? Botinha de defesa mágica. Kadita tá ali. Kadita é um perigo, meu nobre. Ok. Eu ia nela, mano. Mas não deu. Ó, o Frederico tá aqui. Ele vai acampar essa terça aqui. O chato ele deu pra cá. Vai dar pra cá, meu mano, Moscovão. Tá, alguém tem que cancelar esse cara, né, mano? Porra, ninguém cancelou o cara, velho. Eu tive que matar ali no caçar. Se alguém vier aqui, vai tomar o famoso, mano. Quem passar aqui, vai tomar o famoso. Famoso 3K, por favor. Vou na Kadita, rapaziada. Nossa, eu me joguei na... Eu joguei na... Mano, fiz merda, mano. Fiz muita merda aqui, rapaziada. E aí, meu mano? Tranquilão? Ô, 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 ô. Caralho. Mano, tinha muita gente. Eu não consegui direcionar minha ult, tá ligado? Eu nem sei quem eu chamei, tá ligado? Eu só chamei, mano. Meu foco era Kadita, mas ela foi lá pra trás, mano. Ô, louco. Vamos fazer rugido agora, mano. A famosa penetração em massa. Pra penetrar a rapaziada, né, mano? E aí, boy. Tá, Mec. Mec, mec, mec. Continuar farmando, né, mano? Ai, já fez a primeira espadinha ali, mano. Aquela espadinha já ajuda, já. Oh, shit. Natana. Oh, ninguém vai passar aqui nessa moitinha. Essa moitinha é tão bonitinha, mano. Tão fofinha. Para ser passada. Ah, meu mano, Kadita. Ah, meu mano, Kadita. Ah, meu mano, Kadita. Pô, quero chamar alguém pro domínio, pô. Pode ser você mesmo, meu mano. Hi, hi. Tá ameado, meu. Ah, fiz merda. Tava muito longe ali. Mano, o que essa Kadita tá esperando aqui pra ultai é... É brincadeira, viu, meu mano? Aê, pô. Sai fora, sai fora, Kadita. Nossa, ela não morreu, velho. É, bora Lorde aí, rapaziada. Mano, rugido na mão. Bora pra desespero. Por que desespero, chato? Cara, eu não tô desesperado, mas desespero vai aumentar o nosso dano, né, mano? E é pro desespero dos inimigos, meus manos. Ah, mano, não tem como garantir bagulho assim, velho. Eu não... Peguei. Hi, hi, hi. Mano, nem sei como, mano. Mas eu peguei o bagulho. E aí, meu mano, laposo. Fiquei sabendo que se eu tô na wave, meu mano. É verdade, meu mano? Deixa eu mostrar o verdadeiro breakdance. Uh! Ó, mano, lesão muito foda, mano. Muito foda, meu parceiro. Muito foda, meu parceiro. Nossa, eu vou tomar o famoso, tomei o famoso. Mano, eu morri de um jeito tão tosco agora que chega a dar vergonha de mostrar isso no vídeo, mano. Rapaziada, mudamos de plano, tá? Vamos fazer a labarda agora pra cortar a cura da rapaziada. Tá numa escala muito grande ali, não tô gostando. E agora a gente mete o pé. A gente errou o nosso domínio aqui, meu mano. Eu preciso chamar alguém pro domínio. Alguém que seja... Mano, alguém que não seja o Claudio. Tá ligado? Vem o Frederico aí, mano. Frederico é embaçado. Ai, que merda, velho. O cara deu um predict não querendo dar um predict. Verdeira. Essa mina é embaçada, mano. Se ela der... Skill e PTV Carf. Peguei. É, meu mano. Não mostra que é com o pai, não, mano. O pai é ligeiro. Odei bastante dano ali, tá? Ai, que merda. Ele usou imune, boa. Nossa, nice. Que medo que tá rolando aqui, mano. Nem sei quem é quem, velho. Mano, esse cara aí vai lascar a lapada na orelha de vocês, velho. Ai, lascou nada. Que isso, Heraldo? Heraldo desafontado. Ela acha que o pai tá aqui. Mano, agora eu vou lançar a desespero, rapaziada. Agora o pai tá desesperado, mano. Pô, a galera tá brigando já, mano. Calma aí, velho. O Lord nem... Nem sacou ele pra fora da base ainda. Vou puxar esse boot aqui, ó. Famoso aí, ó. Famoso tapa de qualidade. Ó, o Dexter é danudo, mano. Tem que tomar cuidado desse Dexter. Ei, meu mano. Fica moscando que o pai chama pro domínio, hein. Ó, o Brancadita aqui, ó. Peguei. Ah, ele usou imune, cara. Que bundão, velho. Nossa, o Lapunito muda, né? Ele fez isso adiante. Pra que jungle, né, mano? Pra que? Quando você tem um time aí pra farmar tudo, pra você... O Red, eu até entendo. Agora o Harley fazendo uma blue. Pô, tá de sacanagem. Ai, Shot, mas você não usa a mana. Cara, mas... Minha jungle, cara. Minha jungle, tá ligado? Minha jungle, ó. Nossa, o cara amassou, velho. Calma aí, meu mano. Ah, que merda, velho. Eu nem ia chamar ele. Pô, mas deu bom ali, hein. Vou pegar o... Mano, eu acho que eu tenho uma estratégia pra pegar o Cloud, mano. É chamar ele pro domínio, forçar... Forçar imune isso aí, ó. Forçar... Nice. Estratégia executada com sucesso, mano. Ah, rapaziada. Me largaram aqui na... Na sacolada sozinha, mano. Mano, o... O Cloud foi só ter dado dois hits nele. Aí eu chamo ele pro domínio. Ele entrou em desespero, usou imune antes de eu bater nele. Aí eu esperou um pouquinho. Ele nem soube o que fazer. Ele ficou, tipo... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí ele usou batismo, eu dei um tecão nele. Acabou. E acabou também o jogo aqui. Perdemos. Mano, arranca a galera daí, velho. Usa imune. Não! Cara, eu sempre perco o DIN, cara. É incrível. Mano, eu jogo tão bem. Eu levei dois na teamfight sozinho. A galera consegue... Perder, velho. É isso, né, rapaziada? Cuidado, DIN. Não é fácil não, mano. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou... Likezira. Ficando pra quem faz aí. Falou pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.